E aí O batido alto o encurtamento o encurtamento Não foi mentiroso não foi mérito dele foi mérito dele Eu vou até tirar ela Agora você vai tirar? Agora você tem que ficar com ela Qual a desculpa que você vai dar agora? Olha ele pensando na desculpa Olha ele pensando na desculpa Olha ele pensando na desculpa Vem aqui filma aqui a linha Não vou filmar Essa daí ta boa Mostra isso ai Você ta com essa linha ainda? Por que a sua ficou assim mano? Aqui eu fiz cobo Aqui eu fiz cobo Olha mano Nossa a linha toda velha já Ué você me cortou Assim como? Assim como? Eu dei uma balinha Eu dei uma balinha Oi Por que? Por que você acha? Por que mano? Não o cara é bom po Oh que peixão mole é esse velho? Quebrou a vareta Quebrou a vareta Vai lá 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 ajuda lá ajuda lá Ajuda lá Oh minha vareta quebrou velho Caralho mochilho da onde? Vai quebrado mesmo hein? Quem quer entrar? Quem quer entrar? Quem quer entrar? Quem quer entrar? Ah filha da mãe Hehehe Olha lá galera Olha lá galera A vareta quebrada A vareta quebrada Ah Ah Tomou? Ah Hehehe Tomou? Eu? Olha o meu azul ali ó a cabaneira quebrada Ah Olha lá Vai me corta logo me corta logo Ae boa Hehehe Olha aí olha aí Olha aí olha aí Olha aqui olha aqui Olha meu irmãozinho Deixa eu iria tomar um seu clipe Vai colocar isso aqui ó Essa tirada aqui senão arranha né mano? Não vai não vai com a bola ainda Ae Olha aí Olha aí Olha o Caleb querendo fazer rolo aqui ó Ele ali em frente e o parado assim ó Você fez ó Deu uma bolinha e você deixou tipo assim Ele só cortou assim né É Ele só cortou assim né É Cada um tem seu relo né não? Tem todo relo lá mano Não é velho Não é velho Não é mano Não é mano o cara é bom O cara é bom O cara é bom É o cara só empina com isso É mano É o cara é bom O cara é bom Não tem essa não Não tem essa não O Silvinho O Silvinho empina com que? Com carretilho e ele não toma? Tá mas ele já tomou mano Mas ele tá O Silvinho corta 15, 10 e depois ele toma Aquele do meu vídeo lá Eu cortei 12 Você não cortou 20 aí? Os cara falou que você tava de nylon Mas é Mas é o que? É ruim vim dar uma desculpa É que aquele dia era nosso Mano achei que tem uma linha aqui E eu não sei o que que era aquela porra mano Eu não conseguia quebrar o carro Ah é Indonésia Tinha uma raia de Indonésia no sábado Ah No sábado mano Os cara chepou uma que era Indonésia Uma linha É mas os cara lhe faz uns muxos Pelo menos eu vi no vídeo da Rafa né Ela falando Não eles estão aqui atrás Olha o vento mudando Olha que safado Pode ser em força Como é que passa? Não é que passa Não é que passa Vamos ver Não é que passa Jesus Não é que passa É? Não é que passa A gente tem um pano A gente tem uma pano Não é que passa Olha, me encerrou, cê viu? Oxe, esse pipo aí! Tô falando o quê? Calma, menor do fim! Olha aí, Jau, olha aí, Jau! Olha o verdinho embaixo também te pegando! Nossa, Caleb, que pipo é esse? Olha aí, Caleb, olha aí, Caleb! E esse preto aí? E esse preto? E esse preto? Olha a raya, já tá aí também! Ah, o preto tá aqui, olha! Já foi! O preto já foi, já! Aqui! Ih, vou 36 anos! Que trase! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ela largou Por isso que eu tô falando, eu não vou largar mais não O selo que eu tô levando é só largando Eu largo os caras aí Inverte o relo Não tá Pegou apagado 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 Pegou apagado